Guiado pelas estrelas Do povo que venceu o mar Esse estranho de pele do Estado Que não tem mais nada que a vida para dar Homem de esperto bizarro Perdido na multidão Traz por amigo um cigarro E ouvindo uma canção E já faz uns anos De lutas, desenganos Que viveu em Paris Ele só tem na ideia Voltar cá para a aldeia Contente e feliz O português tem saudades De um fardo Saudade de um arraial Por isso de quando em quando Lá vem voando Até Portugal Ele gosta de ir ao cantinho Onde o sol quis habitar Gosta de provar o vinho Para depois cantar Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Obrigado.